Oi galeria! Começando aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje é... Escape da prisão. Bruce divertidamente, mais especificamente da Alegria, gente, que ela é a policial da vez. Olha só como a Alegria está diferente, Ketit. Ela tá muito diferente. Ela tá parecendo o Barry, gente. Comem que aí. Vamos lá. Ela não parece que tem uma Alegria, gente. É verdade. Olha só, ela tá com até uma alginha na mão. E ela tá de ansiedade, a Ketit. Então, tá divertidamente, tá caracterizada. Eu tô de Jessica Souza. Então, vamos começar pra ver se a gente vai conseguir escapar dessa Alegria, gente. Será se essa é uma Alegria... Ó, tô com uma capa, ó. Será se essa é uma Alegria boazinha ou uma Alegria brava? Eu acho que é brava, porque pra ela ser policial, a gente tem que entrar dentro dessa turbulação. E eu espero que eu consiga escapar, porque, tipo, eu fui presa injustamente. E eu estou aqui só pra dar um apoiozinho pra Jessica. Apoio moral, gente. Ó, virei a Alegria! Que demais! Consegui virar a Alegria. Só que eu sou uma Alegria boazinha, entendeu? Aquela que é a policial, que é a Barry, é uma Alegria malvada. Ó, vamos subir aqui. Aqui tem várias minhocas do... Do raiva! Do raiva, gente! Gente, no meio do... do vestidamente... Não, é... no meio da Alegria tem o raiva. O raiva é meio ansiedade com esses detalhes laranhas. Será que não é um raiva ansioso? Não sei. Ó, gente, agora a outra Alegria vai vir atrás de mim. A Alegria... Alegria atrás da Alegria. Ai, meu Deus, eu esqueci de apertar o botão. Ai, ai... Corre, Jéssica. Ai, meu Deus. Me pegou. Ai, vamos mais uma vez. Eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir? Tenho certeza que eu vou conseguir. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O botão não tá... o bortão, só sou o bortão. Olha, agora tem duas Alegrias. Ah, tá, mas é só uma que é a policial, gente. Su... quase que eu caía. Será que são duas? Porque ela também tem algema. É mesmo? Será que são duas policia... Caiu, pegou. Nossa, ela caiu. Meu Deus. Eu vou tentar passar, e quando eu passar, eu volto. Duas horas depois... Consegui passar 3 mil anos depois, séculos e milésimos. Consegui. Então agora... Não, consegui passar daquela fase, né? Eu ainda não consegui escapar dessa prisão. Oxe, agora a gente tá no banheiro? Esse banheiro é o banheiro do medo? Eu acho que é da vergonha, gente. Eu acho que ele tá mais pra rosa. Eu acho que tá roxo. Comentem aí. Se vocês acham que tá rosa ou roxo. E se vocês acham que eu tô cavando esse buraco direito. Porque socorro. Ai, agora sim, tá... Quase quebrando a tela do celular, mas... Mas consegui passar. Chegamos agora numa área de... Lava. Fogo, gente. Que estranho. Gente, tem fogo na prisão. Por isso que eu quero escapar logo dessa prisão, hein? Ai, gente. E já comentem aí. Primeiro, deixe seu like se você está gostando desse vídeo. Desse vídeo e quer mais vídeo como esse. E comentem quais jogos vocês querem que a gente jogue. Algum do Roblox. Outro... Ou outros jogos também, gente. Comentem aí. Que a gente vai atender o pedido de alunos. Então, vamos continuar. Ó, agora a gente entra dentro dessa boca. Desse cara. Nossa, eu tenho bastante espinho. Cara, eu... Gente, esses espinhos são muito difíceis de passar. Só não é mais difícil que aquela... Que é aquela policial te seguindo. É verdade. Gente, aquela policial te seguindo é horrível. Isso. Passei aqui. Agora a gente tem que ir indo até... Até chegar numa escada, eu acho. Que tem uma escada por aqui. Ai, que susto. Não, ela só vem até ali. Ó, agora a gente sobe essa escada gigante. E acho que agora a gente escapou. Olha quem tá ali no canto. O que é aquilo? É uma alegria com a cabeça de lata. Eu fui pega. Gente, com a cabeça de lata e ela ainda tem uma mão grampeada, ó. Uma mão de sangue aqui nela. Que estranho, gente. Não gostei dessa alegria, hein. Deixa eu ver se ela... A mão que a gente tá puxada. Ai, meu Deus do céu. Fui pega. Ai, ai. Pronto. Já consegui passar desse tanto de escada aqui, gente. E agora vamos continuar passando dessa prisão. Porque eu quero chegar no final logo. Aqui. Vamos subir esse elevador. Gente, tá muito tranquilo isso aqui por enquanto, né? Daqui a pouco a prisão, a alegria vem aí. Eu acho isso muito suspeito. Essa tranquilidade toda. É mesmo? Ó. Agora acho que a gente tem que beber essa bebidinha. Ó. Pra ficar elétrico. Ó, ó. Meu Deus do céu, gente. Olha o quanto que eu fiquei elétrico. Ó. Gente, tá correndo muito. Meu Deus do céu. Nada pra não cair. Aqui. Aqui. Gente, eu fiquei super rápida com essa porção da alegria. Gente, só porque eu falei que eu tava rápida, que eu tava indo bem, eu caí. Mas agora eu vou conseguir, entendeu? Ó. Meu Deus do céu. Ela tá girando. O que foi isso? Gente, calma. Agora vai. Agora vai. Ó, ó. Vai, já sequinha. Isso. Foi até aqui. Aqui. Ai. Ui. Ui. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente cai aqui. Cai aqui. Ó, tamo chegando, tamo chegando. Ui. Não cai, não cai. Ui. Não cai. E? Iiii. Consegui, gente. Agora vamos subir essa escada. E vamos ver qual é a próxima fase. Olha. Será que falta muito pra fugir? Ai, espero que não, porque eu quero fugir logo dessa prisão. Eu sei que tem que vir aqui. Oxe. Do nada tem o gru do meu malvado favorito aqui no meio do... Do divestamento. Gente, não entendi. Ó. Aí aqui a gente tem que pôr a escada aqui. Subir. Subir nessa ventilação. Então, como é que sobe nessa ventilação? Eu não sei. Tem uma escadinha ali, ó. Você tem que subir nela também. Então, como é que sobe nela? Ah, acho que eu entendi, ó. Ó. Ai, ai. Será que eu vou conseguir passar? Gente de Deus. Ó, calma. Aqui. Pof. Consegui. Oi. Consegui. Agora a gente tá passando por essa ventosa. Que isso, gente? Tem alguma... Agora tem uma ventilação, tipo um... Nossa. Um ventilador muito forte que fica nos empurrando pros espinhos. Pros espinhos amarelo da cor da alegria. Mas a alegria é malvada, né, gente? Porque... Socorro. Isso. Tô conseguindo passar. Comentei aí quem aí já jogou esse jogo. Ai, meu Deus. Gente, essa prisão da alegria tá... Ui. Ui. Passei. Agora sobe... É escura. E tem muita escada pra subir, hein? Meu Deus do céu. Agora a gente vê... Ó. Ai. Nossa, quase. Agora eu acho que a gente tá sabe onde? Nos canos do esgoto do... Da prisão. O que que passa por esses esgotos, gente? Todas as necessidades... Todas as necessidades das pessoas, entendeu? Ai, que nojo. E agora? O que que a gente faz? Ah, tem que subir aqui. Gente, é muito difícil, viu? Não queria dizer nada, não. Mas eu acho que a gente não vai conseguir passar. Feche as válvulas. Ah. A gente tem que vir aqui, fechar. Vim mais em cima. É mais em cima? É. Mais em cima. E vim onde? Onde tá a outra válvula? Será que tem que subir em cima do... Do negocinho roxo? É. Do cano. Não. Ó. Aqui, outra válvula. Pronto. Pronto, não. Ainda falta uma. São duas, não são? São duas? Ah. É, são duas. Eu acho que são. São duas, gente? Calma aí que agora eu me confundi. Eu já fechei ali, ó. Ou você já fechou ela? Acho que eu já fechei ela. Ou não? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Ou vim nela e... Fechei a terceira válvula. E agora a gente tem que ir pra onde? Será que é ali? Ou ali a gente já passou pra... Não, a gente veio dali. Nossa, o que é isso? Não acredito nisso. As óvulas já estão fechadas. Já estão fechadas. E agora a gente tem que ir pra onde, então? Agora é só passar por aqui mesmo, aqui em cima, nessa tubulação cinza. Ah, tá. Nossa, gente. Sem a cat, não sei o que seria de mim, entendeu? Ó, aqui. Agora a gente sobe. Mas como é que parece que passou por baixo? Aqui. Aqui. Foi. Gente, é muito difícil. E se a gente não conseguir passar dessa prisão, a gente vai ter que deixar pra outro vídeo. Outro vídeo passando da prisão. Mas eu tenho fé que nós vamos conseguir. Você vai conseguir. Você tem capacidade. Isso. Isso e... Boa. Conseguir passar daquela fase, gente. Outro ventilador. Não. Que isso? Ó, ó, ó. Ó como eu sou profissa. Profissa, profissa. Eu sou muito pro... Meu Deus do céu. Acho que eu caí, né? Não sou mais pró. Gente, só foi eu falar que eu era pró. Nem ela entendeu o que aconteceu, gente. Ó, ó. Isso. Aí a gente pula. Pula. Não, não. Te chamou. Você... Você alegria. Você alegria, gente. Mas é sério. Eu tô já ficando nervosa. Já tô ficando com raiva aqui. Ai, ai. Última tentativa. Senão eu desisto, entendeu? Desisto muito. Isso. Foi. Ó, passei. Agora a gente vem aqui. Ui. Ui. Ó, passei. Ui. Ui. Essa alegria tá muito ansiosa. Ui. Passou, filha? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Uma ova depois. Passei. Dá aquele ventilador. Meu Deus do céu, gente. Meus cabelos já... Sério. Eu já tô de cabelo pra cima de tentar passar dessa prisão aqui, entendeu? Agora eu tenho que cair nessa... Não, pode cair. Você morre, não? Ah, tem que ir subindo. Não, não. Oxi. Oxi. Entrei dentro de uma ventosa. Outra ventosa. Passei. Passei. Eu escapei? Não. Não. Gente, agora tem um chefe aqui. Agora era de vestir da mente. Agora é chefe. O que é isso que estão jogando na minha tela? O que é isso? Comida zoca. O que é isso? Você tem que atirar no chefe também. Ai, meu Deus. Mas como é que eu atiro nele? Fica um... Ai, meu Deus do céu. Ele tá atirando um monte de coisa em mim. Eu adoro. O que é que eu faço? Garra do chefe ainda tá sem. Eu acho que eu tenho que atirar nele mesmo. Ó. Não era esse slime em você. Morri. Nossa. Ele me matou. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Meu Deus. Tô conseguindo derrotar, gente. Tô conseguindo... Não, não aconteceu isso, gente. Não, não. Não aconteceu isso. Não, não. É, gente. Dois mil anos depois. Tentei mais de um milhão e quatrocentos e oitenta vezes mil e oitenta bilhões de vezes. Não consegui, entendeu? E eu desisto de tentar fugir dessa prisão da alegria. Gente, quem conseguiu aí, ó. Parabéns. Meus parabéns, entendeu? A vida não é um morango, entendeu? Nem tudo são feitos de... A vida não é feita de flores, de ganhos, entendeu? De vencer... De vencensas, ó. De vitórias. Hoje, eu fui uma derrota. Eu fui derrotada pela policial alegria, entendeu? Mas é isso, gente. Quem conseguiu passar, parabéns. E comem quem? Se vocês querem mais vídeos como esse. Mas, gente. Sério, se for escape, faz um escape fácil aí pra mim. Pelo amor de Deus, né? Hoje, eu fui derrotada pela alegria. Eu achava que eu ia sair aqui, ó. Mas não. Eu saí, ó. Derrotada. Eu tô saindo desse jeito aqui, ó. Vou pôr uma esquinha aqui pra vocês, ó. Tristeza, entendeu? Eu tô saindo com a tristeza. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau!